Deus conhece bem minha estrutura Sabe exatamente o vaso que eu sou O oleiro ainda está me moldando Ele ainda está me preparando Observando os mínimos detalhes Desse simples vaso que eu sou O oleiro me amassa O oleiro me prepara O oleiro me ajude a ser melhor Do que eu sou O oleiro me resgata E essa obra completa Pai, eu quero ser um vaso de valor Deus conhece bem minha estrutura Sabe exatamente o vaso que eu sou O oleiro ainda está me moldando Ele ainda está me preparando Observando os mínimos detalhes Desse simples vaso que eu sou O oleiro me amassa O oleiro me prepara O oleiro me ajude a ser melhor Do que eu sou O oleiro me resgata E essa obra completa Pai, eu quero ser um vaso de valor Eu quero ser um vaso de valor Pai, eu quero ser um vaso de valor Em Suas mãos Derrama sobre mim A Tua poderosa unção O oleiro me amassa O oleiro me prepara O oleiro me ajude A ser melhor Do que eu sou O oleiro me resgata E essa obra completa Pai, eu quero ser um vaso Pai, eu quero ser um vaso Pai, eu quero ser um vaso de valor Pai, eu quero ser um vaso 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 Obrigado.